Eu sou a Mari Cariuzzi e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer as unhas durarem até 15 dias. Meninas, para as unhas durarem até 15 dias, tudo bem, você pode até achar que isso não pode acontecer, mas olha, eu tenho mais de 15 anos de produção e eu te digo que isso acontece sim! Eu tenho um cliente, gente, que fica 15 dias sem fazer as unhas e quando volta, na hora que eu vou retirar o esmalte, as unhas estão intactas. E como que eu aprendi a fazer essa técnica? Bom, quando eu morava em BH, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas quando eu me mudei para o interior do Rio, aqui era super conhecido isso. O que é essa técnica? Ela basicamente retira a ponta da esmaltação. Em alguns lugares, é conhecido como bainha, unhas frisadas, já tem estado que conhece essas unhas como unhas cariocas. Eu não sei como você conhece essa técnica, mas de fato, essa retirada da pontinha faz as unhas durarem muito mais. E se você não conhecia, você vai conhecer agora. Vamos comigo? Ó, para eu ensinar vocês a fazer essa técnica, eu estou usando esse Rede de Amor da Impala, que está maravilhoso. Minhas unhas já estão de base, como vocês estão vendo. E eu vou ensinar para vocês duas técnicas de como fazer essa unha frisada. A primeira, a gente faz com o próprio dedo, da seguinte maneira. Vamos lá. Você vai esmaltar a unha completamente. E aí, nessa hora, você vai passar o seu polegar. Vou colocar bem pertinho para vocês verem. Assim, ó. Desse modo, você está tirando pouca bainha. Se você quiser uma bainha média, que é a que eu uso mais, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai passar o esmalte. E após a esmaltação, você vai tirar pressionando um pouco mais. Olha a diferença. E se você quiser uma bainha ainda maior, você vai tensionar o seu polegar de forma que retire ainda mais o excesso da unha. Virando ele bem, ó. Se não sair tudo na primeira, vocês passem o polegar de novo, olha. Então, vai dar três tamanhos, tá vendo? Quando vocês terminarem de fazer tudo isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer todas as camadas de esmaltação. Eu vou esmaltar e retirar de novo. E aí, depois, a gente vai limpar outra vez a unha na segunda camada e assim por diante. Então, vamos lá, ó. Agora, uma dica prêmio para você. Quando você for limpar essa palitada, a unha tem que estar bem seca, porque senão você vai burrar a unha. E quando você terminar de fazer tudo para a sua unha durar realmente uns 15 dias, né? O que você faz? Você vai passar o extra brilho e após passar o extra brilho, você vai fazer a bainha novamente, porque senão não vai ter esse acabamento. Eu vou esperar a unha dar uma secadinha e volto para mostrar para vocês na hora de limpar a ponta. Então, gente, agora que as unhas já estão mais secas, a gente vai para a parte da limpeza. Eu gosto muito de usar removedor sem acetone. Eu gosto muito desse daqui da Pharmax, olha. Tem um cheirinho bom. Tem um de uva dele também que é maravilhoso. Quando vocês puderem, experimentem também. Então, você vai umedecer o algodão com o removedor, tirar o excesso e vai fazer essa parte da limpeza. Com esse dedo aqui, nós tiramos bem mais, você vai inclinar o algodão mais. O algodão que está no palito, ele tem que ser bem inclinado, está vendo? Para ficar um pontão. Ô, gente, eu não estava focada. Agora focou aí no meio. Tinha perdido o foco. Então, olha, vai ficar um pontão. Parecendo até uma inglesinha, olha. Agora o médio, nós tiramos um pouquinho além, mas não tanto como no primeiro. E o que é fininho, a gente tira quase nada, olha. Aí nós vamos limpar a unha normalmente, né? Então, elas ficaram assim. Vê se vocês conseguem ver, olha. Uma fina, uma média e uma bem larguinha. Aí depende do gosto de cada um. Meninas, eu espero que eu tenha ensinado da melhor maneira. Caso eu não tenha conseguido me expressar tão bem, ou explicar tão bem, vocês, por favor, me digam. Porque eu ainda não tenho muita habilidade nessa questão de gravar vídeos. Mas a minha intenção é ensinar da melhor maneira, de forma que você venha entender e conseguir pôr em prática tudo que eu estou ensinando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui. Se você não gostou, também deixe e me fale o porquê. Porque é importante para mim saber um motivo, né? Para eu poder estar fazendo vídeos cada vez melhores para vocês. E se vocês não me seguem no Instagram, corre e me siga lá. É arroba marineias. Um beijo e até a próxima.